Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês sabiam que a verdadeira santificação, ela não é simplesmente demonstrar um caráter ético e moral? Sim, muitas pessoas acham isso. Algumas pessoas um pouco incrédulas e céticas com coisas espirituais, quando lerem algo relacionado a isso, falam, ah, tudo isso aí que você está falando sobre santificação é fácil de se fazer. Não é muito difícil você levar uma vida moral e ética e isso já está tranquilo. Qualquer ser humano consegue fazer isso, só que a verdadeira santificação, ela não é somente isso. Justamente, se você só faz isso, você é apenas uma pessoa moral e ética. Mas a santificação, ela passa pelo crivo de Deus. Quando você, mediante os seus esforços, mediante a negar o seu próprio desejo errôneo, o seu próprio desejo pecaminoso, as suas próprias vontades que fogem do alvo de Deus, quando você apresenta isso na presença de Deus, é ele que santifica, é ele que torna isso santo. Porque se não tem o dedo dele, é justamente isso que as pessoas estão falando, é apenas um ato moral e ético. Você está entendendo? E qualquer pessoa que se esforce, faça isso. Porém, a santificação vai além de demonstrar um ato ético e moral visualmente falando. Ela passa por dentro também. O que Jesus falava? Vocês dizem que se você pegar e cometer um ato ilícito, você pecou. Mas eu te digo, se você alimentar na sua alma, se você ficar pensando em cometer aquilo, você já pecou. Então, a santidade vai além de demonstrar algo ético e moral visualmente falando. Ela demonstra algo ético e moral por dentro também. Você precisa dominar e controlar os seus pensamentos. E rejeitá-los quando for pensamento que é contrário à presença de Deus. Tá bom? Abraço!